Mulheres no meio de um campo de futebol antes do jogo começar, levando cruzes e pedindo atenção. Foi um momento de reflexão sobre o número trágico de assassinatos de mulheres em Goiás. Só no ano passado, 33 mulheres foram assassinadas aqui em Goiás, vítimas de feminicídio praticados por companheiros ou ex-companheiros. E a situação é grave. No Brasil, a cada duas horas, uma mulher é morta. E não é por falta de pedir ajuda. Mais de 60 mil casos da Lei Maria da Penha tramitam só no Tribunal de Justiça de Goiás. Exatamente por isso, o nosso Estado é o segundo mais perigoso do Brasil para as mulheres. Como esse é um ambiente masculino, a gente acha importante em que, pese o nosso grupo seja um grupo feminino, formado por mulheres, a gente acha muito importante falar com os homens. Porque o nosso entendimento é que cada homem que eu resgato é uma ou mais mulheres que eu salvo. Essas 33 mulheres aqui representam aquelas que morreram por causa da violência só no ano passado. 33 mães, filhas, trabalhadoras, mulheres com histórias e sonhos, que perderam a vida por causa da ignorância. O que elas querem é consciência para mudar essa realidade. A nossa ideia principal é mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, que elas têm que se juntar e a gente trabalhar, inclusive, com ações que já existem. Nosso objetivo é juntar todas essas mulheres para que elas se sintam acolhidas, se sintam protagonistas e se sintam parte das principais decisões. Tanto das decisões dentro de casa como das decisões do país. E o futebol pode sim ajudar nessa construção. Tem pesquisas que dizem que na Inglaterra, depois dos jogos de futebol, especificamente quando os times perdem, a violência contra a mulher aumenta. Então, eu acho que é um momento que a gente está comunicando aqui, está falando com o público masculino, predominantemente masculino, sobre a importância dessa conscientização. Os números da violência contra a mulher não param de crescer. Por isso, tem que crescer também o número de homens que torcem pelas mulheres, do mesmo jeito que torcem pelo time do coração deles. Uma ação como essa aqui, em respeito às mulheres, é o que tem que ser a cada dia falado. A gente tem que preservar e respeitar muito as mulheres, porque elas que são a base do homem aqui para a gente. Então, elas que são muito importantes para a gente na nossa vida. Essa questão do feminicídio, os homens precisam compreender. Tem muitos homens mais antigos que são difíceis e os filhos acabam tendo os costumes dos pais. Então, acho que a gente precisa ter essas campanhas não só no estádio, mas em vários outros lugares para as pessoas se conscientizarem, que é um crime, a gente não pode deixar isso acontecer, não.